Você conheceu todas as minhas namoradas, a Paula, a Sabrina, né? E aí, assim, eu namorei duas meninas muito tempo e eu falei, cara, são duas que eu achei que fosse casar, a Paula eu achei que fosse casar, né? A Sabrina... Você agora é romântico, né? Muito romântico, muito romântico. E aí, na terceira... Eu vou ressalva aqui um brinde aqui do Jack no copinho de plástico. Saúde! Saúde! Obrigado pelo convite. Obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado pelo convite. Calé, eu pego uma breja lá. Não, Calé vai dizer que é feijão. Corote, corote. Então, eu acho que essa dificuldade, assim, de... Eu queria mostrar pra ela que eu era um cara sério. Isso é uma coisa que ela tava... Pô, divorciou, teve um namorado músico. Eu também sempre fui assim, namorei certinho. Fiquei muitos anos. Meu primeiro namorado, a gente namorou músico. Quatro anos, depois eu casei com outra pessoa. Fiquei cinco anos casada. Quanta pessoa. Voltei pro primeiro, músico. E ficamos mais dois e não deu certo, né? Então, tipo, eu falei... Não, deu certo, eu acho. É, exatamente. Te ensinou o que vamos fazer. Não, deu certo aquele período, né? Quando as pessoas, hoje em dia, terminam. Você para e fala, ai, não deu certo. Deu certo aquele tempo, né? Sim, eu também acho. O que me chamou muito a atenção na Hobbes, que eu acho que é uma coisa que... Pô, tava louco pra falar isso no ar. É que eu namorei muitas... As meninas que eu namorei mais, assim, eram muito patricinha. Sabe? E a Roberta, ela veio do Grajaú, sabe? Trabalhadora, tinha dois empregos e tal. Eu falei, mano, é isso, cara. É isso que eu preciso, uma mulher assim. Eu achei ela, além dos, claro, os atributos de coração, uma menina maravilhosa, mulherasso e tal. Mas ela era, cara, foda-se pra tudo, a gente faz. O que precisa? Pra ir lá, eu preciso de grana. É pra trabalhar? Vamos trabalhar. Pra fazer isso, vamos fazer. E, cara, eu não tinha isso muito, não. Você não tinha visto isso nas outras relações? Não tinha. E ela também, pô, dirigia, dormia no carro, porque trabalhava como hostess, né? E ela fazia duas jornadas e, pô, às vezes ela ficava lá, dormia no carro. Sabe? Ela tinha aquela pegada nossa de músico, de pegar, sabe? Arregaçar a mão e vamos, né? Isso, é, dorme de ponta cabeça e, pô, aí chega lá, toca 30 segundos e... E isso é uma coisa que eu vi a possibilidade de, finalmente, cara, estar com uma pessoa que ia ser uma batalhadora do meu lado e não atrás de mim. Não, não, né, com todo respeito a Paula e a Sabrina, já que falei nomes aqui, né? São duas pessoas maravilhosas e tal. Que, nesse momento, devem estar fazendo um voodoo. Exatamente. Mas elas casaram super bem, estão felizes e tudo mais. É a questão de acertar o par, né? Claro, claro. Acertar o par. Exato. E posso falar disso, te interrompendo? Claro. Tem muita imaturidade até você amadurecer para a relação. Do meu lado, principalmente. Imagina, você me conhece desde sempre, sou um menininho de Moema ali. Não, me admira, Robis, achar que você tem autoridade. Não, ela não acha. É isso aí. Não, assim, o Tiago, ele mudou muito, assim, para melhor, com certeza. E eu sempre falo para ele, pobre menino de Moema, né? Porque tem um... A gente, assim, tem um abismo, quando eu conheci o Tiago, assim, entre cultural, entre, né? Muitas coisas, assim. E aí, eu falo assim para ele, mas não é assim. Espera aí, vamos pensar aqui direitinho o que dá para fazer. Porque eu venho de uma família simples, uma família humilde. Ele também, ele é batalhador. Muita gente pensa que ele é o Bruce Wayne do metal, né? Até o pessoal... Como é que eu brinco? Eu falo assim, eu achei que eu ia achar o velho da lancha, achei o velho do lanche, né? Porque esse adora sair para comer, é o velho do lanche. Eu queria que ela estivesse brincando. Adorei. O velho do lanche. Viu, Rafa? Ele é um menino super batalhador, assim. Ele não desiste das coisas. Isso também me cativou muito. E apesar de estar lá em Moema, você conhece também minha mãe, cantora e tal. E ela não era, apesar de ter lançado o Caetano e tudo mais, ela não era da elite, que estava sempre na Globo. Ela cantava em boate, duas, três jornadas. E isso, eu vi isso nela, entendeu? Tipo, aquela coisa de, porra... Eu acho que, né, Nietzsche que falou isso, né? Que a gente acaba procurando a mãe, né? Em alguma... Em algum... Talvez Freud. É Freud, Freud. Desculpa, é Freud. Em alguma profundidade, você procura a mãe, né? Mas eu acho que, sim, tinha um pouco disso. Porque era isso que a mulher, cara, de você estar do lado e vamos aí pra caramba e tal. E mesmo morando em Moema, passei muita dificuldade lá. Eu estudei colégio do Estado, muitas vezes não tinha o que comer, várias coisas. Porque minha mãe... Aquelas coisas, outra coisa de músico também, né? Ela deu um sprint ali, conseguiu comprar um apartamento e tal, mas muitos momentos era dureza total, assim, né? E isso é uma coisa que eu fiquei muito... Aprendi muito o dia a dia, sempre pensando no amanhã, pensando no amanhã, pensando no amanhã. Acho que todo mundo passa por isso. Mas uma das coisas que eu pensava, assim, muito é que, pô, a parceira que eu escolhi pra minha vida, pra gerar meu filho, tem que ser alguém que eu respeite tal qual eu respeito a minha mãe, assim. Pelo que eu vi de batalhadora e tal, né? E acho que é isso, né? Que legal, cara. Ó, chorar acabou de começar, Beto. Deixa pra mais pra cima. Chora de raiva.